Tento Te Encontrar Tanto pra dizer Meu amor, tudo bem Sorte de nós dois Quero Te fazer feliz Meu amor Sempre quis Seus olhos certos Mas não sei o que dizer Eu não vou Mas o tempo vem Tá tudo certo Mas não sei o que dizer Eu não vou Mas o tempo vem Aqui Tento Te Encontrar Tanto pra dizer Meu amor Tudo bem Mesmo sem Te ver Não chegou Seu amor Tudo em mim E se não for Mais do que tento ser Se não for Mais Mais E se não for Mais do que tento ser Se não for Lá 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 Na, 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 na Seus olhos certos, mas não sei o que dizer Eu não vou, mas o tempo vem Tá tudo certo, mas não sei o que dizer Eu não vou, mas o tempo vem aqui Eu não vou, mas o tempo vem Eu não vou, mas o tempo vem Eu prefiro ser Eu prefiro ser Eu prefiro ser Tudo que eu lhe disse antes Sobre que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã Eu lhe tenho amor, lhe tenho amor Lhe faço amor, lhe faço amor Eu sou um ator É chave cheia a um objetivo constante Eu prefiro ser Eu prefiro ser Eu sei quem sou Eu prefiro ser 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 Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar E sua nova casa que abriga agora trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação E que seu telefone irá tocar E sua nova casa que abriga agora trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação Não tem explicação Explicação, explicação não tem Tem explicação, explicação não tem Sem explicação, explicação não tem Explicação não tem Hoje é o dia Eu quase posso tocar O silêncio a casa Vazia Só as coisas que você não quis Me fazem companhia Eu fico à vontade com a sua ausência Eu já me acostumei a esquecer Tudo que vai Deixar o posto Deixar as fotos Quanto tempo faz Deixar os dedos Deixar a memória Eu nem me lembro Dos salas e quartos Somem sem deixar vestígio Seu rosto em pedaços Misturado com o que não sobrou Do que eu sentia Eu lembro Dos filmes que eu nunca vi Passando sem parar Em algum lugar Tudo que vai Deixar o posto Deixar as fotos Quanto tempo faz Deixar os dedos Deixar a memória Eu nem me lembro Mais Deixar o posto Deixar as fotos Quanto tempo faz Deixar os dedos Deixar a memória Eu nem me lembro Mais Quanto tempo Eu já nem sei Mais o que é meu Nem quando Nem onde Deixar o posto Deixar as fotos Quanto tempo faz Deixar os dedos Deixar a memória Eu nem me lembro Mais Quanto tempo faz Deixar o posto Deixar as fotos Quanto tempo Quanto tempo faz Deixar os dedos Deixar a memória Eu nem me lembro Mais 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 Mais Amém. Amém. Se você não me entende, não vê, se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou, se o meu jeito de surpreende. Se o meu corpo nasce sol, minha mente nasce sol. Mas só chove, 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 chove. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro. Quem fizesse para chover nos primeiros erros. Meu corpo viraria o sol, minha mente viraria. Mas só chove, 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 chove. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro. E fizesse para chover nos primeiros erros. Meu corpo viraria sol, minha mente viraria. Mas só chove, 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 chove. Meu corpo viraria sol, minha mente viraria. Mas só chove, 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 chove. Meu corpo viraria sol, minha mente viraria. Mas só chove, 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 chove. Meu corpo vir vir me contigo. Meu corpo viraria,ío, birthdренas mudidades. Um abraço por mim. Meu corpo viraria sol, meuubernetes para divisor e ministrando. Subertura Varia sol, minha mente viria. No Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega Que é da cor dos seus olhos Castanhos Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Temos distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes Acesas Agora E o que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém concedeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Sejam muito bem-vindos Agora eu sei Exatamente o que vai ver Pode começar Poder contar com você Pois é que eu quero que todo mundo Estava lá também O outro está Mas não tem guerra com ninguém Sem nem as marinas Mas a comida nos dar a moção Já estava no sol No seu lugar E aprendendo um pouco mais Sobre a percepção Eles dizem que é impossível Encontrar o amor Sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte O impossível É só questão de opinião E diz Os loucos sabem Eu quero ouvir o planeta Só os loucos sabem Só vocês Só os loucos sabem Nós somos o Charlie Brown É de certo Aí Acende o isqueiro É o macro fotográfico O celular Vamos iluminar É nossos caminhos Definitivamente Toda positividade Eu desejo a você Pois precisamos disso Nos dias de luta O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Minha, minha, minha Eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Eu vou te ver outra vez Pois Você deixou saudade Quem que é Charlie Brown É essa porra Agora eu sei Exatamente o que fazer Por recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Só os loucos sabem Que se os loucos sabem Só os loucos sabem Que se os loucos sabem O homem quando está em paz Que se os loucos sabem Só os loucos sabem O homem quando está em paz Além de mim Diz pra mim Só os loucos sabem Você está em paz Você está em paz Pensei em paz O homem quando está 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 em paz Por que é que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O plebe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou o povo desse teatro Eu sou o tudo e o nada O que você me pergunta Perguntas não vão lhe mostrar Que eu sou o povo desse teatro Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Dos sonhos eu sou o amor Eu sou o povo desse teatro Eu sou a dona de casa Nos tag-pags do mundo Eu sou a mão do carrasco Sorraso largo e profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai e o avô Eu sou o filho que ainda não veio O início, o fim e o meio O início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Vamos celebrar a subidez humana A subidez de todas as nações O meu país e sua cósmica Assassinos covados Sem todas as regras Vamos celebrar a subidez do povo Nossa política e vida em visão Vamos celebrar nosso tempo Um novo estado que não é nação Vamos celebrar a comunidade sem escola, as crianças mortas Vamos celebrar a nossa distinção Vamos celebrar, era hoje tanto que até com liades Vamos celebrar a nossa tristeza, vamos celebrar a nossa maidade Vamos celebrar a comunidade sem escola, as crianças mortas Vamos celebrar a nossa justiça, a garganta e a difamação Vamos celebrar os preconceitos, o foco dos analfabetos Comemorar a água podre, todo o cipote, queimado, a mentira de sequestro Nossa cela está matada, trabalho escravo, nosso pequeno universo Toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo e toda indiferença Vamos celebrar epidemias, é a festa da vestida campeã Vamos celebrar a fome, não queira quem ouvia, não queira quem amava Vamos celebrar a minha maldade, vamos machucar o coração Vamos celebrar a nossa bandeira, nosso passado de absurdo glorioso Vamos celebrar a minha maldade, tudo que é normal Vamos cantar juntos um hino nacional, a lágrima é verdadeira Vamos celebrar a nossa saudade e comemorar a nossa solidão Vamos celebrar a nossa violência, a nossa violência Vamos celebrar a nossa violência e esquecer a nossa gente Trabalhou nessa mesa a vida inteira e agora não tem mais direito a nada Vamos celebrar a minha razão De toda a nossa data de bom tempo Assustificado por educação Vamos celebrar hoje Tudo isso confessa a melhor unicação Já tudo o corpo enterrado agora já Isso também temos que celebrar A estupidez de quem nas forças alcança Venha, meu coração está com pressa Quando a esperança está dispersa Só a verdade me liberta Como se o silêncio dissesse tudo Um sentimento bom que me leva pra outro mundo A vontade de te ver já é maior que tudo Não existem distâncias no meu novo mundo Tipo coisas da sétima arte Na palma da mão! Aconteceu sem quem imaginasse Bonito! Sonho de consumo, cantar na sua festa Vem dançar comigo, aproveita e me sequestra Amor vagabundo, intenção, muita pressa Não sei como terminar, mas sei como começa Fiz essa canção pra dizer algumas coisas Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas Tipo uma foto com sorriso inocente Mas a vida tinha um plano E separou a gente mais Sei que eu amo tem amor por mim Sei que eu amo tem amor por mim Eu sei que ainda estamos muito longe do fim A vontade de te ver já é maior que tudo Não existem distâncias no meu novo mundo A vontade de te ver já é maior que tudo Não existem distâncias no meu novo mundo Fiz essa canção pra dizer algumas coisas Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas Tipo uma foto com sorriso inocente Mas a vida tinha um plano E separou a gente mais Sei que eu amo tem amor por mim Sei que eu amo tem amor por mim E por longe do fim A vontade de te ver já é maior que tudo Não existem distâncias no meu novo mundo A vontade de te ver já é maior que tudo Não existem distâncias no meu novo mundo A vontade de te ver já é maior que tudo Não existem distâncias no meu novo mundo A vontade de te ver já é maior que tudo Não existem distâncias no meu novo mundo E quando eu estou faz barulho Eu nunca fiz questão de estar aqui Muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano Vai me largar Um dia eu vou morrer Um dia eu chego lá Um dia eu chego lá Eu sei que o piloto automático Vai me levar Eu devia sonhar Abraçar meus pais Viajar no mundo E socializar Nunca reclamar Só agradecer Tudo que me era eu fiz por merecer Eu devia sonhar Abraçar meus pais Viajar no mundo E socializar Nunca reclamar Só agradecer Fácil de falar Difícil fazer Marraú Ah, 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 ah Ah, ah, ah Quase toda vez que eu vou dormir Não consigo relaxar Até parece que meus travescinos Pesam Uma tonelada Eu devia sonhar Abraçar meus pais Viajar no mundo E socializar Nunca reclamar Só agradecer Tudo que me era eu fiz por merecer Eu devia sonhar Abraçar meus pais Viajar no mundo E socializar Nunca reclamar Só agradecer Fácil de falar Difícil fazer Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar no mundo E socializar Nunca reclamar Só agradecer Fácil de falar Difícil fazer Eu nunca fiz questão de existir Não queria incomodar Onde eu acho um jeito de aparecer E você notar Você notar Você notar Você notar Valeu Valeu Mãe Mãe, que obstinativo de mim Que eu não posso Mais usá-lo Está escuro Demais pra ver Me sinta Me sinta até batendo Na porta do céu Bate, bate, bate Na porta do céu Bate, bate, bate Bate, bate, bate Na porta do céu Bate, bate, bate Na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Mãe, guarda esses revólveres pra mim Com eles, nunca mais vou atirar A grande nuvem escura já me envolveu Me sinta até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Bate, 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 bate na porta do céu Me sinto só, mas sei que não estou Pois levo você no pensamento Meu medo se vai, recupera a fé Me sinto que algum dia ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Nunca vem melhor Sei que quando eu canto Você pode me escutar Você me faz querer viver E o que é nosso está guardado em mim É você E a pena se encontrar E me sinto só Que não estou Pois levo você no pensamento Meu medo se vai, recupera a fé E sinto que algum dia ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Mas a lua vem melhor Sei que quando eu canto Você pode me escutar Rapaziada do Música Boa, levanta a mão Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa vem melhor Sei que quando eu canto Você pode me escutar Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa vem melhor Sei que quando eu canto Você pode me escutar Pode me escutar Pode me escutar Vocês podem me escutar Que é da família Tchau e bravo Vamos na mão Vamos lá Tão natural Tanto a luz do dia Tão natural Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar no dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandona não Cadê as mãos? Cadê as mãos? Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga ou uma notícia boa Isso faz falta no dia, dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Vai, vai! Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar e viver E cantar Não importa qual seja o dia O que importa é nossa alegria Canta comigo! Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver e vadia O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar do dia Só vou gastar energia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Eu só queria te lembrar Eu só queria te lembrar Eu só queria te lembrar Que existe um lado bom nessa história O que importa é nossa alegria Vamos viver e cantar Vamos viver e cantar Eu só queria te lembrar Eu só queria te lembrar Eu só queria te lembrar Vamos lá Eu só queria te lembrar O que importa é nosso amor E na vitrola, um whisky e a goco A meia luz do som de Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Sentir na pele a tua energia Quando peguei de leve a sua mão A noite inteira, passando um segundo O tempo voa mais do que a canção Quase não vi na peça, no meio então você se rendeu A minha fantasia, o mundo era você e eu Eu tenho um sábado e um bom ano tenso Que te abraçava e um bom ano tenso Eu tenho um sonho que é mais opostal Eu me perguntava, do you wanna dance? Que te abraçava, do you wanna dance? Lembrava eu sei que o sonho é mais, não vai mais Ei, 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 oh, oh, oh Ei, ei, oh, 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 oh Eu tenho um sábado e um bom ano tenso Eu tenho um sábado e um bom ano tenso Lembrava de ser que um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you want a dance E te alançava do you want a dance Lembrava de ser que um sonho a mais não faz mal Lembrava de ser que um sonho a mais não faz mal Lembrava de ser que um sonho a mais não faz mal Um, dois, três. Hoje eu vejo que não consigo entender O que houve entre nós Eu ainda consigo ouvir sua voz Dizendo o que eu já sei Tudo tem um começo e um fim Eu vejo a dor em seu olhar E mesmo sem querer eu te deixo Partir pra que possa tentar ser feliz outra vez Recomeçar E quando eu me perco em suas memórias Vejo um espelho contando histórias Sei que é difícil de esquecer essa dor E quando penso no que vivemos Fecho os meus olhos e perco no tempo Pra mim não acabou Tudo tem um começo e um fim Eu vejo a dor em seu olhar E mesmo sem querer eu te deixo partir E quando eu me perco em suas memórias Vejo um espelho contando histórias Pra mim não acabou Me sinto tão estranho aqui Que mal posso me mexer, irmão No meio dessa confusão Não consigo encontrar ninguém Onde foi que você se meteu então Tô tentando te encontrar Tô tentando me entender As coisas são assim Meus olhos grandes de medo Revelam a solução A solução Meu coração tem segredos Que movem a solidão Me sinto tão estranho Me sinto tão estranho aqui Diferente de você, irmão A sua forma e distorção A sua forma e distorção Não pareço com ninguém, sei lá Pois eu sei A solução Meu coração tem segredos Que movem a solidão A solidão Quem de nós vai insistir e não? Sem entregar Sem entregar Sem resistir Então Já não há mais pra onde ir Sem entregar Sem entregar A solidão E não Meus olhos grandes de medo Revelam a solução A solução Meu coração tem segredos Que movem a solidão Que movem a solidão A solidão Meus olhos grandes de medo Revelam a solução A solução Meu coração tem segredos Que movem a solidão A solidão Que movem a solidão Que movem a solidão A solução Que movem a solidão A solução A solução Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo As ruas queixas não justificáveis É falta que eu fiz nessa semana Coisas que parecem que eu não vou Até com a criança O nome andei E quando você me procurava E o que eu te dei É muito pouco, quase nada É que eu deixei Algumas roupas demoradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me fala A sua falta E a falta é a morte da esperança Como o dia que roubaram o seu carro E fechou o mar E a vida é mesmo coisa muito frágil Uma roubagem na irrelevância Diante da eternidade O amor que a gente ama O amor eu dei Enquanto você me procurar E que eu te dei Enquanto um pouco, quase nada E que eu deixei A mão mais louca sem andar Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta? Ah, ah, ah Vamos lá, vocês também Ah, ah, ah Uh, uh, uh Ah, ah Ah, ah, ah Segurou, segurou, eu quero ouvir vocês Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como o dia que roubaram o seu carro E fechou o mar e a violança É que eu deixei o Brasil no rádio Uma roubagem na irrelevância E que eu deixei o Brasil no rádio E que eu deixei o Brasil no rádio E que eu deixei o Brasil no rádio Que eu deixei o Brasil no rádio E que eu deixei o Brasil no rádio Áh áh Ooooo verw figures Áh 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 Ooooo Ahhh Áh áh Eles estão esperando a polícia Bão, bão pão E aí Portamento Eu sei que vai pra você ir pro outro lado Eu te dei, tô bonito e pouco quase nada Eu fechei a mão nas roupas perduradas Será que eu sei que você é mesmo um daquilo que me faz? Ah! 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 Mildo de Amor, muito obrigado! Foi um prazer de passar o dia dos namorados Com vocês, não sei, mas tudo bem a seguir Espero que vocês tenham se divertido Paz e amor pra todos E até a próxima Canta, Brasil! Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu duro só dá você Só dá você, só dá você Seus olhos verdes no espelho brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto eu acordo sem você Fico falando pras paredes até anoitecer Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer Yeah, 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 yeah George is Hell! Música Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto veio entorpecer Entorpecer, entorpecer E meia-noite no meu quarto, ela vai surgir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir Você vem, não sei de onde, eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer Menina, veneno 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 Se inscreva no canal.